Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje eu venho com mais um babado dos youtubers recheado de muitas informações e novidades pra vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se gostar desse vídeo, se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações clicando no sininho e pedir pra receber as notificações por e-mail e no seu celular. Assim você tem certeza que não vai perder nem um vídeo, tá bom? Então vamos aos babados. A Haka Mineri teve a sua conta no Instagram hackeada. Ela respondeu um falso e-mail onde dizia que ela teria a conta verificada, que é aquele Vzinho do lado do nome da pessoa, sabe? Então, ela recebeu um e-mail falso dizendo que ela teria a conta dela verificada, afinal ela já tem mais de meio milhão de inscritos. Mas esse e-mail era falso e ela forneceu informações pessoais e acabou tendo a sua conta na rede social hackeada. Depois de entrar em contato com o Instagram aí, depois de entrar um pouco em pânico até, ela conseguiu recuperar a sua conta e agradeceu aos fãs e a todo o apoio no Instagram dela. E a Kéfera teve um ataque de pânico por causa de uma barata. Ela tem fobia a baratas e uma barata caiu em cima dela em um restaurante. Meu, vocês não acreditam, acabou de cair uma barata em mim, olha o meu estado. Mano, uma barata caiu em mim, uma barata, uma barata. Quando veio de uma reunião com o chefe, com a Sunny, eu estava chegando agora no Mercurio e eu ia ter caído uma bota em cima, mas caiu uma barata, caralho. Eu tive toda uma crise de pânico impossível. Ela caiu na minha, aqui ó. Ela despecou no meu cabelo e ela ficou no meu braço, foi morto. Ela apareceu chorando muito no snap e muito abalada com o acontecido. Ela explicou diversas vezes que ela tem fobia, realmente, ela tem medo de barata e falou que contava isso pra todo mundo que ela enxergava. Disse, inclusive, que naquele dia ela estava marcando uma sessão de terapia pra contar o ocorrido e pra ver aí se ela conseguia se sentir um pouco melhor. Falando ainda na Kéfera, ela postou uma foto no seu snapchat onde dizia que estava deprimida, que estava deprê por causa da potira, porque ela ainda estava com muita saudade da potira. E a sua última foto no Instagram, ela também acabou bloqueando os comentários. Não é possível comentar a sua última foto no Instagram, possivelmente porque seria falado, né, a respeito desse snap. E ela já disse outras vezes que não gostaria de receber perguntas na potira. Da potira. Apesar dela ainda falar na potira. Enfim, e o Whindersson excluiu um vídeo do seu canal. Ele justificou a exclusão dizendo que a maioria dos seus inscritos não recebeu o vídeo pra assistir. Isso a gente sabe o que tá acontecendo no YouTube. Ele falou agora, a Carol Capel falou isso no canal dela, o Felipe Neto também falou muito sobre isso. E realmente tá acontecendo. Então, pra você receber os vídeos dos youtubers que você mais gosta, ative as notificações. É muito importante pra que você consiga ir acompanhar o seu youtuber favorito. E foi o que aconteceu com o Whindersson, mais ou menos, porque ele postou o vídeo e grande parte dos seus inscritos não recebeu. Então, ele excluiu o vídeo e postou ele de novo. Ele explicou isso lá no Snapchat. E a Bruna Malheiros respondeu no Snapchat os rumores sobre a sua separação, aí sobre o término do seu relacionamento. Ela disse que sim, que eles terminaram, que eles deram um tempo, mas voltaram a conversar, acertaram aí os ponteiros e retomaram a relação. Ela falou isso no Snapchat durante um tempinho até, até se emocionou, mas disse que não queria se emocionar e por isso que ela não queria tocar no assunto, mas que ela estava dando satisfação pros seus fãs, porque sabia que todos estavam perguntando muito e também pra evitar aí outros rumores. Então, ela disse que terminou com ele sim, mas que já reataram. E que isso não teve nada a ver com o fato dela ir pra festa do Whindersson Nunes de 10 milhões. Ela disse que ela foi pra festa porque pra ela era como se fosse um compromisso de trabalho, que não tinha nada a ver o fato dela estar lá com ela estar solteira. E ela estava se divertindo lá como ela se divertiria de qualquer forma, afinal, não adiantava ela ir pra festa e ficar com cara de burro. Bom, pessoal, esse foram os babados dos youtubers de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esquece daquele joinha super mega especial. se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que a gente se vê aqui três vezes por semana. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.